Eu e no Elipa, o sobrinho digo, o beat está visando pras meninas O sobrinho digo, o beat está visando pras meninas Quer maconha? Me liga, quer um lança? Me liga Pra envolver com os menino, vai ter que sentar na pica Que é um skunk? Me liga, quer um bico verde? Me liga Vou te tacando a pica, lá dobreu até no Elipa Que é um skunk? Me liga, quer um bico verde? Me liga Eu vou te tacando a pica, lá dobreu até no Elipa Eu vou te sarrando a pica, até no Elipa Mas se ela falar que é mal, e mesmo assim paga um pau Vai engolir o marrodão na viela do cingado mal Vai engolir o marrodão na viela do cingado mal Mas se ela quiser um anal, vai ter que dropar um papel e tomar balinha do mal Mas se ela quiser um anal, mas se ela quiser um anal Vai ter que dropar um papel e tomar balinha do mal Mais uma produção do Digo Beat Sai da frente, que lá vem o trem descarrilhar Hoje tem bailão, fluxo no Simba Hoje tem bailão lá no Breu e no Elipa O subri eu digo, o Beat tá avisando pras meninas O subri eu digo, o Beat tá avisando pras meninas Quer maconha? Me liga Quer um lança? Me liga Pra envolver com os menino Vai ter que sentar na pica Quer um skunk? Me liga Quer um bico verde? Me liga Vou te tacando a pica Lá dobreu até no Elipa